Hoje é dia de apresentar a segunda parte do nosso vídeo sobre infrações gravíssimas que você deve evitar nessas viagens de final de ano. Na semana passada, eu apresentei 5 multas que você deveria evitar indo viajar nas suas viagens de Natal. Nessa semana, como eu sei que provavelmente muitos de vocês irão pegar a estrada para a praia, por exemplo, eu trouxe multas que são bastante comuns nesse período do ano e nessas ocasiões específicas. Então, antes de seguir, não se esqueça aqui no vídeo de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Além disso, eu já quero adiantar para você que a partir da semana que vem nós teremos uma série especial de vídeos feitas aqui no canal, com conteúdos rápidos que manterão você bem informado mesmo nesse primeiro mês do ano novo. Não perca! A primeira multa que eu trago é uma das mais recebidas nas estradas brasileiras, principalmente nos finais de semana. E, no período de Réveillon, não é diferente. É claro que eu estou falando da multa por dirigir após ingerir bebidas alcoólicas. De acordo com a Lei Seca, nenhuma quantidade de álcool deve ser registrada no organismo do condutor. Caso isso aconteça, ele poderá responder por cometer uma infração gravíssima com duas penalidades bastante severas. A multa gravíssima multiplicada por 10 vezes, ou seja, no valor de R$ 2.934,70, mais a suspensão do direito de dirigir por um período de 12 meses. Portanto, se você for viajar nesse último dia do ano e for consumir bebida alcoólica, busque uma outra alternativa que não seja você ir dirigindo. Utilize o transporte por aplicativos, pegue carona, vá com amigos, mas não beba. Ou então, vá de ônibus. Assim, você mantém a segurança da sua CNH, a segurança da sua vida e a segurança de todas as demais pessoas que dividem o trânsito com você. A próxima multa é também bastante comum em períodos em que as pessoas estão mais descuidadas com as regras de trânsito. E aqui, eu estou falando da multa por disputar corrida. Conforme o Código de Trânsito, essa é uma das multas mais pesadas previstas na nossa legislação e traz consequências muito graves para os motoristas que incorrem nessa infração. Tanto que, assim como a multa da Lei Seca, também tem o seu valor multiplicado por 10 vezes e ainda a suspensão do direito de dirigir também prevista para quem incorre nessa multa. Além disso, é claro, do recolhimento da habilitação e ainda a remoção do veículo do condutor infrator. Portanto, essa é uma das infrações que você deve evitar se quiser manter a sua CNH segura nesse final de ano. Agora, vamos para a próxima multa que é a multa mais cometida pelos brasileiros. A multa por excesso de velocidade. Caso você esteja atrasado para chegar no seu destino, a última coisa que você deve fazer é exceder a velocidade ao volante. Principalmente porque as estradas costumam estar bastante movimentadas e isso pode colocar várias vidas em risco. E, além do mais, tem um fator que muitas pessoas com pouca experiência estarão dirigindo na estrada nessas datas. Mas, falando sobre as penalidades previstas pelo Código, de acordo com a legislação, exceder a velocidade em 50% da máxima permitida resulta em uma multa no valor de R$ 880,41. Mas aqui tem outros pontos importantes. Além disso, para quem incorre nessa multa, será aberto um processo de suspensão da sua CNH, pois essa é uma previsão importante trazida na lei. Ou seja, nós trazemos aqui mais uma multa que poderá fazer você começar o ano de 2022 tendo um grande problema para resolver. Portanto, a dica que fica é saia com antecedência. Não se preocupe para ter que se apressar e cometer uma multa dessas. Até mesmo por conta disso, eu estou publicando esse vídeo hoje, mais cedo, para que você possa se organizar melhor. Antes de ir para a próxima multa, é importante dizer que, ao ser multado, você tem o direito de entrar com um recurso para questionar as penalidades previstas para essa infração. Aqui, no primeiro link da descrição, você pode clicar e enviar diretamente a foto da sua notificação. Ele irá encaminhar você para a nossa análise totalmente gratuita. Assim, você ficará sabendo exatamente o que você pode fazer sobre a sua situação com o seu problema de multa de trânsito. A próxima multa é avançar o sinal vermelho. Cometer esse tipo de infração gera multa gravíssima no valor de R$ 293,47, mais 7 pontos que serão somados na habilitação do condutor. Levando em conta que, com a nova lei, ao cometer duas multas gravíssimas, o motorista perde o direito de somar 40 pontos na sua CNH. É importante que você fique muito atento para não cometer nenhuma dessas infrações, não só pelos pontos, mas também pela sua segurança. Para terminar o último vídeo do ano aqui no canal, eu trago a multa por transpor bloqueio viário policial. É bastante comum o aumento das fiscalizações nas estradas. Portanto, esteja com seus documentos em dia e o seu veículo em boas condições de circulação. De acordo com o artigo 217 do Código de Trânsito, o condutor que não obedecer aos comandos dos agentes tentando passar por uma blitz sem parar, por exemplo, estará cometendo uma infração gravíssima. Ele também terá o seu veículo e a sua CNH recolhidos nessa abordagem. Pois então, você agora se sente preparado para encarar a estrada nesse final de ano? Eu espero que sim. E antes de finalizar o vídeo de hoje, eu quero agradecer em meu nome, em nome do meu sócio, em nome de toda a equipe da Doutor Multas, a você que nos acompanhou durante todo esse ano. Tudo que nós produzimos é para que você possa estar mais atento aos seus deveres e direitos ao conduzir um veículo. E saber que fazemos a diferença na vida de tantos motoristas é essencial. Esperamos que você continue nos acompanhando no ano que está chegando. Boas festas e um grande abraço!